Música Quatro itens foram analisados durante a reunião virtual da Comissão de Finanças e Orçamento. A proposta de 2013 do vereador suplente Zé Carlos Mordidinha, na época afiliado ao PT do B, recebeu parecer favorável. A medida muda a redação do caput do artigo 1º da Lei nº 3.548, de 28 de novembro de 1989, que trata de honorários advocatícios. O presidente da comissão, Geraldo Celestino, do PSC, resumiu o projeto e justificou o parecer emitido. Quando o município deve ter uma dívida com o município, ele vai pagar a sua dívida, ele consegue parcelar o pagamento da sua dívida e os honorários dos advogados você não consegue parcelar. Então, o que a lei do Ibrudidinha fala? Independente de PPI, de parcelamento da prefeitura, as famosas anistias, quando tem anistia, o prefeito já determinou que seja parcelado também os honorários. E quando está fora da anistia, o contribuinte não tem esse direito. Então, a lei do Ibrudidinha, veio aí, Ibrudidinha, pedido carinhosamente, que ele usa, inclusive na campanha para vereador, o nome dele é José Carlos, a lei dele garante o parcelamento em qualquer época, tendo anistia ou não. Então, quando o contribuinte for pagar uma dívida e parcelar na prefeitura, ele terá o direito também de parcelar os honorários da advocatícia. É uma lei muito importante, porque quando você está em atraso do IPTU, a maioria das pessoas que estão indo na imprente é porque ele está desempregado, ele não tem condição de pagar. E quando ele vai fazer o parcelamento é porque ele não consegue pagar a dívida de uma vez. Então, como que ele vai pagar os honorários da advocatícia adiantada? Então, a lei vem aí a favorecer aos mais necessitados da cidade, por isso que a comissão deu parecer favorável. O projeto do vereador Gilvan Passos, do PSD, que dispõe sobre a regulamentação do serviço funerário no município de Guarulhos, também cria um fundo municipal. Por não ser de competência do legislativo, foi reprovado pela comissão. Pelo mesmo motivo, o substitutivo número 1 de autoria da Comissão de Meio Ambiente ao projeto do vereador Geleia Protetor, do PSDB, recebeu parecer contrário. A medida cria um fundo municipal de proteção e bem-estar animal e o respectivo conselho gestor. Já a propositura de Lamedo, o MDB, cria regras para relações de consumo nos serviços de colocação profissional no mercado de trabalho, de assessoria e consultoria em recursos humanos e similares. E foi rejeitado por interferir na iniciativa privada. Legenda Adriana Zanotto